Glaudimar, o estágio na Cadepol dura um mês, o estágio na Cadepol dura um mês, o estágio na Cadepol meus jovens são visitas, na verdade você não vai fazer assim, vai ficar lá um mês fazendo estágio, não, você vai ter ali uma quantidade de visitas, se eu não me engano, são cinco visitas, deixa eu tentar lembrar as delegacias que eu fiz estágio. 5 delegacias meu jovem, você vai fazer uma visita em cada uma, vai passar ali o dia naquela delegacia ali, então na verdade são cinco visitas que você vai fazer, certo? Lá no final da Cadepol, mas basicamente esse estágio é um estágio que você vai observar muita coisa, vai observar muita coisa, dependendo da ocorrência, o colega vai possibilitar ali, porque fica uma pessoa responsável por você no estágio, então a delegacia que está recebendo os estagiários ali da Cadepol, ele vai ficar um policial responsável por te receber, esse policial ele pode deixar ali você interagir já com o sistema que você já vai ter aprendido durante a Cadepol, então você já vai estar apto ali a usar, então você vai ver ali ele trabalhando na prática, então ele vai, você vai ficar ali do lado e ele vai falar, esse sistema aqui que você aprendeu lá, a pessoa vai estar na frente ali, pessoas ali fazendo ocorrência ou às vezes alguma situação ali de prisão e você vai verificar ali passo a passo qual é o procedimento ali na prática, como que é feito, pode ser que ele permita que você interaja ali com o sistema, pode ser também para verificar se você sabe o que fazer ali, é bem bacana o período de estágio, tem que ficar ligado só no deslocamento aí, para quem não conhece a região que vai.